Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de língua portuguesa, redações aqui do Estúdio Aulas. 60 segundos para mostrar para você a diferença de onde e aonde. Na verdade, os dois significam lugar, mas aí você vai falar, professor, a diferença é o movimento. Não é movimento. A diferença é o verbo que você usa. Se o verbo pede a, eu uso aonde. Aonde você vai? Quem vai vai a. Aonde você chegou? Isso vai levar você aonde? Se leva, leva a algum lugar. Para eu usar onde? Onde você está? Onde você colocou tal coisa? Porque quem coloca, coloca em. Quem está, está em algum lugar. Eu só posso usar onde se for no lugar de lugar. Então, se eu disser o Alzheimer, onde a pessoa perde a memória, errei. Alzheimer não é lugar. Mas na memória, onde o Alzheimer se manifesta, porque quem se manifesta, se manifesta em. Aí o uso está correto? Tamo junto, hein?